E aí, DJ Alex, se é pra malar nos malas, cachorro E aí, DJ Lucas Beat, tamo junto, moleque Junto, moleque Embrasada de maconha, a nova é cabulosa Desce, sobe, senta aqui, cabate devagar, cachorro Desce, sobe, senta aqui, cabate devagar, cachorro Essa é nova do maiquinho, essa vai tá perigosa Vai tá perigosa, vai tá perigosa Fumaça de droga, fumaça de droga Só aperta um do verdinho e ela vem jogando a chota Fumaça de droga, fumaça de droga É o maiquinho da setava versão HX joga, HX joga, HX joga Só aperta um do verdinho e ela vem jogando a chota Fumaça de droga, fumaça de droga Putaria criminosa, essa aqui tá cabulosa Fumaça de droga, fumaça de droga É o maiquinho da sete, putaria criminosa Fumaça de droga, fumaça de droga É a caixota, desce, sobe, senta aqui, cabate devagar, cachorro Essa é nova do maiquinho, essa vai tá perigosa Vai tá perigosa, vai tá perigosa Fumaça de droga, fumaça de droga Só aperta um do verdinho e ela vem jogar a chota Fumaça de droga, fumaça de droga É o maiquinho da setava versão HX joga, HX joga, HX joga Só aperta um do verdinho e ela vem jogando a chota Fumaça de droga, fumaça de droga Só aperta um do verdinho e ela vem jogar a chota Fumaça de droga, fumaça de droga Putaria criminosa, essa aqui tá cabulosa Fumaça de droga, fumaça de droga É o maiquinho da setava versão Putaria criminosa Fumaça de droga, fumaça de droga Fumaça de droga, fumaça de droga Fumaça de droga, fumaça de droga Fumaça de droga, fumaça de droga